Anderson Filipe, o museu em Mega L. Pessoal, aqui encontramos o óculos raivando. Mas vamos pegar alguém do Estado ou ali no P8 na Federal, beleza? Abaixa, diminui um pouco a luz, por favor. Bota só aquela luz em caldo e apaga o resto. Beleza. Beleza. Tem como ligar uma luz só na parte lá? Não, é outra na verdade. Isso. 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 Sensacional. Com a cabeça aí. Atenção. Está copiando ainda aí. Ok? Tá copiando ainda aí. Tá copiando ainda aí. Pessoal, pessoal. Isso. Tá copiando ainda aí. Tá copiando ainda aí. É. Tá copiando ainda aí. É um cara. E aí Bota. Bota. Tá copiando ainda. Bota. O que é isso? O que é isso?